Olá pessoal, aqui é o Andreu Medinger e nesse vídeo eu quero mostrar um recurso para vocês que eu não me recordo certo se ele foi no Solidworks 2017 ou 2016 que ele foi colocado que é o recurso rosca, ou seja, antigamente no Solidworks para a gente fazer uma rosca como ela é na realidade com os filetes dela, a gente fazia o seguinte, tinha que fazer uma espiral fazer um esboço e mandar ele cortar naquele trajeto. Agora o Solidworks colocou uma ferramenta que é a ferramenta rosca, que ela já faz automaticamente isso para nós então nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês essa ferramenta em um vídeo aqui do canal eu mostrei para vocês também como é que se utiliza a ferramenta representação de rosca que ela é um pouco diferente dessa ferramenta aqui, a representação, conforme o nome dela mesmo diz ela é só uma representação, porém quando a gente faz detalhamento ela já sai com as linhas tracejadas lá no detalhamento ou seja, as linhas que servem como representação, elas saem paralelas à extremidade da rosca, do diâmetro externo da rosca então a diferença que essa ferramenta rosca que eu vou mostrar para vocês aqui, eu não utilizo ela em parafusos por exemplo porque conforme a gente vai jogando em uma montagem, vai enchendo de parafuso e são mais arestas para o software fazer a leitura isso acaba pesando demais, certo? e eu acabo utilizando a ferramenta representação de rosca que é um outro vídeo, se vocês quiserem assistir, que tem aqui no canal antes da gente iniciar aqui pessoal, eu queria rapidamente convidar você que ainda não se inscreveu aqui no canal que vem aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para você estar recebendo as notificações dos próximos vídeos que eu for postar tem também o meu Instagram, se você quiser receber dicas rápidas sobre Solidworks, também dicas de engenharia é só entrar no Instagram, digitem Andreu Medinger, vocês vão encontrar o meu perfil e é só me seguir lá tem também o meu site, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá então pessoal, eu já estou com o Solidworks aberto aqui e eu vou vir aqui em novo e em peça agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer semelhante a um outro vídeo que eu citei aqui para vocês que eu fiz aqui no canal, que eu falo da representação gráfica de rosca a mesma peça que eu fiz lá eu vou fazer aqui para mostrar para vocês a diferença então eu vou pegar o plano direito, vou vir aqui em esboço e vou pegar aqui uma linha de centro e vou fazer aqui uma peça para eu fazer uma revolução e mostrar para vocês, vou fazer um eixo então a dimensão inteligente, vou fazer uma rosca M16, vou selecionar aqui e vou colocar 16 esse comprimento aqui vou colocar 40 milímetros, esse aqui vou selecionar aqui esta linha e vou pôr 30 milímetros essa distância aqui vou pôr 30 milímetros e agora eu vou só pôr alguns chanfros aqui de 0,45 0,45 graus aliás, é 0,5 por 45 graus os chanfros que eu vou pôr aqui vou dar ok, vou vir aqui em recurso ressalto base revolucionado, vou dar sim e ele já revolucionou aqui eu vou vir aqui e vou melhorar um pouco a visibilidade qualidade da imagem, vou arrastar para cá e vou dar ok botão direito aqui em cima de peça 1 e vou pôr o laranja padrão que eu utilizo que é o 255 102 e 0 e vou dar ok então agora pessoal, olhem só eu vou vir aqui em inserir recursos e aqui está a ferramenta que eu falei para vocês deixa eu ver onde ela está aqui rosca aqui está ela vou selecionar e olhem só ele está pedindo para eu selecionar uma aresta então vou selecionar esta aresta aqui certo? então, agora eu vou fazer o seguinte eu vou pegar, vou colocar aqui metric die e o tamanho eu vou pôr M16 vou vir aqui e vou pôr o tamanho M16 deixa eu ver onde ele está aqui está, M16 por 2 aqui em cego eu vou pôr 30 milímetros que é o comprimento da rosca porém eu quero fazer que ela tenha um recuo eu vou vir aqui em deslocamento e vou colocar aqui 10 milímetros e vou inverter direção por quê? porque o SolidWorks ele vai entender que eu vou começar a cortar a rosca aqui de cima dela então ele já vai entrar aqui na aresta cortando ela se eu deixar 0 aqui por exemplo eu vou mostrar para vocês o que acontece vou deixar 0 e vou dar ok olhem só ele já vai gerar a rosca aqui gerou ela pessoal porém como eu deixei 0 aqui olha o que ele fez ele parte a rosca daqui então eu vou fazer o seguinte eu vou vir aqui em cima de rosca botão direito editar e aqui em deslocamento eu vou marcar 10 e vou deixar ele aqui para cima e vou dar ok querem ver o que vai acontecer? olha aqui seria como se fosse uma rosca real ele já vem aqui de cima cortando a peça esse chanfro que tem aqui na revolução eu poderia aumentar ele vou vir aqui editar vou selecionar aqui esta face e esse chanfro aqui de 0.45 eu posso pôr 3 milímetros e vou dar ok e pronto aqui está pessoal então aqui está a rosca estão vendo? então a grande jogada aqui além de eu mostrar o recurso para vocês é vocês virem aqui o recurso se encontra aqui inserir recursos rosca certo? então vocês selecionem uma aresta e não se esqueçam eu vou clicar com o botão direito aqui de marcar a opção deslocamento e coloquem esses 10 milímetros para ele iniciar a rosca aqui de cima senão ela vai iniciar daqui e não vai ficar legal mas é como eu falei para vocês pessoal eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês esse recurso para quando vocês forem fazer uma peça única separada que não vai em nenhuma montagem eu aconselho até vocês utilizarem este recurso porém quando em parafuso por exemplo não façam isso aqui porque conforme a gente vai colocando os parafusos nas montagens vai pesando demais e a gente acaba tendo que ter um computador muito bom para conseguir rodar isso aqui claro no caso se eu tiver muitas peças eu sugiro vocês utilizarem esse recurso quando vocês forem fazer uma peça separada por exemplo certo? uma peça tem que mandar para a usinagem uma coisa assim e vocês não queiram utilizar a representação de rosca então utilizem esse recurso mas eu particularmente utilizo sempre a representação de rosca porque ela é como o nome já diz é uma representação e quando a gente for detalhar ela já aparece com as duas linhas da representação lá no detalhamento que seria a representação de rosca em detalhamento técnico certo? então isso aqui eu queria mostrar para vocês pessoal o recurso é esse aqui o vídeo é esse vou minimizar aqui e vou dar mais um recado rápido que é o seguinte vou só enfatizar se você ainda não se inscreveu aqui no canal vem aqui embaixo desse vídeo clique no botão inscrever-se e ative o sininho para você estar recebendo as notificações dos próximos vídeos que eu for postar tem também o meu instagram se você quiser receber dicas rápidas sobre solidworks entrem lá digitem andreumedinger vocês vão encontrar o meu perfil e é só me seguir lá tá bem? então tá pessoal um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo